De parte do Sindicato de Polícia, a diretiva do SPA, nos quer mandar um mensagem de feliz dia de fiesta, um bom Pasco, seguir um tremendo Drenta de 2023, com Deus darmos um bendição em cada lugar de Aruba, e com o nosso Pôr-Mira, outro Riba Caminda, e seguir com alegria, e com todo o bendição por Bini e Drenta dentro do lugar de nosso país Aruba.